Coisa boa é quando a gente consegue limpar a cozinha à noite, pra ela amanhecer assim, limpinha, né gente? Comecei a fazer aqui já os serviços de casa, mas ó, a mesa amanheceu assim, arrumadinha, coloquei essa orquídea aqui, mostrei lá no Insta, não sei se vocês me seguem lá, mas se você tiver rede social, Insta, me siga lá, arroba casa da Dan, que eu mostrei, esse aqui é o brinquedinho que a minha filha deixou aqui, porque assim, a decoração da casa vai se misturando com a decoração da Maju, né? Ela deixou aqui um negocinho, eu fiz assim, eu decidi colocar essa orquídea aqui na mesa, gente, eu achei que essa orquídea nem ia dar mais flor, porque ela já tinha dado flor, parecia que ela tinha morrido, aí eu coloquei ela lá fora, de repente abri uns botões, eu falei, opa, ela vai dar flor de novo, aí eu deixei ela aqui, por enquanto, na mesa, a pia tá limpinha, só tá com uma mamadeira da Maju, porque ela tomou leite, e aí tomou leite ontem à noite, né? E aí ficou a mamadeira ali pra lavar, o fogão tá limpinho, lá fora eu tenho bastante roupa pra recolher do varal, a conselhinha chegou, ela foi ali dar um oi pra minha mãe na casa dela e voltou. Então eu tenho bastante roupa pra recolher do varal, porque ontem eu fui lavar roupa, e eu lavei muita roupa, não consegui terminar. O que que eu vou mostrar pra vocês? Uma plantinha. Isso, uma plantinha, eu ganhei, gente, da minha sogra, essa aqui, ó. É uma mini... Tá, é uma mini rosinha. E aí, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que plantar ela. Eu não sei onde eu vou plantar ela, porque eu não sei se eu tenho algum vaso disponível, eu acho que não. Mas eu vou plantar ela em qualquer espaço que eu tiver ali, porque depois eu posso transferir ela pra outro vaso. Acho que eu vou plantar aqui a mini rosinha, porque eu não tenho outro canto pra colocar. Então eu acho que eu vou colocar ela aqui nessa floreira, que tá com algumas suculentas aqui. Esse daqui eu nem sei o que que é que começou a nascer, ali tem outra suculenta. Eu acho que eu vou dar um jeitinho, tirar esses daqui, que eu não sei o que que é que começou a nascer aqui. Isso daqui é outra suculenta, parece igual, mas é diferente. E eu vou colocar ela aqui, porque eu realmente não tenho outro canto pra colocar ela, tá tudo ocupado. E eu vou colocar ela aqui, porque eu vou colocar ela aqui. Coloquei a plantinha lá no vaso e já recolhi a roupa do varal. O que que vocês acham? Pouca roupa, né gente? Ai, ai! Agora vamos lá dobrar e guardar essa roupa, senão vai ficar aí no sofá o dia todo. E eu vou colocar ela aqui. E eu vou colocar ela aqui. A roupa, dobrei tudo e já guardei. Peguei as almofadas do quarto e trouxe pra cá. Bom, esse pedacinho já está organizado. A semana ali fora era da Shopee. Acabou de chegar aqui o pacote, eu abri. É a tampa do vaso que a gente pediu pela Shopee, porque gente, muito mais barato do que nas lojas. É o assento, né? Eu acho que vai dar certo no tamanho do sanitário que a gente tem, porque nas lojas aqui é muito mais caro e pela Shopee foi muito mais barato. Vou deixar separado pro papai colocar, filha. Bom, pessoal, já almoçamos por aqui. Já lavei tudo que eu sujei, né? Já deixei as coisas bem organizadinhas, tá tudo limpinho. Porque agora eu vou sair, eu vou num projeto onde todas as terças-feiras eu vou lá e preparo o lanche pras crianças. Esse projeto é um projeto de um ministério batista, onde eles dão aula de reforço pra criança, dão aula de violão. E terça-feira é o dia da aula de violão. Essa terça-feira vai ser diferente, porque essa terça-feira vai ter uma programação voltada pro dia das crianças, né? Que já passou, mas que eles vão comemorar hoje. E aí eu fiquei de levar cachorro-quente, de fazer cachorro-quente. Lá tem cozinha, tudo lá. Então eu comprei aqui salsicha, comprei os pães, o molho, batata palha, tudo. Vou levar minha touquinha, tô levando hoje a minha touquinha pra colocar no cabelo, pra não cair cabelo. E eu vou lá preparar o lanche pras crianças. Não sei se eu vou conseguir filmar alguma coisa, né? Tenho até vergonha de pedir se eu posso filmar, não sei. Mas se eu conseguir filmar alguma coisa, eu filmo. Se não, eu gravo só na hora que eu chegar, porque todas as sextas-feiras eu faço isso. Eu fico lá mais ou menos uma hora e meia pro dia. E aí eu preparo o lanche pras crianças. Depois eu lavo a louça que as crianças sujou. E volto pra casa, é isso. É um trabalho voluntário que eu faço, mas que eu faço com muito carinho lá nesse projeto. Então, bora lá. Já me troquei, já estou pronta aqui. Eu também. Maju também tá pronta, porque eu vou levar a Maju comigo pra ela. Hoje tem uma programação especial pras crianças. Então, enquanto ela brinca lá com as crianças, eu fico lá na cozinha fazendo cachorro-quente. Aqui, Maju já tá pronta. Tá com a mochilinha dela. Tá mostrando a coroa de princesa. Esse foi o super presente que eu comprei pra ela de dia das crianças. Ela queria porque queria uma coroa. Ela queria luvinha de princesa, mas eu não achei. Investido. Investido, né, filha? Investido. Eu achei essa coroa numa lojinha aqui perto de casa. Vem a coroa e um cedro e foi R$10. Foi o super presente que ela ganhou da mamãe. Mas ainda bem que ela ganhou outros presentes, né, filha? Ó, gente. Já coloquei a comida do Sansão. Gente, olha como o Sansão tá lindo. Com essa gravatinha borboleta azul, né, meu amor? O Sansão tá muito chique, gente. O Aleph pagou agora um pacote pra ele tomar banho no pet shop toda semana. Aí a gente paga por mês, né? E aí agora toda quarta-feira ele vai pro pet. Ele foi semana passada. Pro pet shop. Agora amanhã, hoje é terça, amanhã ele vai de novo e volta todo lindo, todo cheiroso. Tosaram ele, tá com pelo bem baixinho, né, meu amorzinho? Né? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Fica comportado aqui, cuidando da casa que a gente já volta, tá bom? Abre, estudar, e a gente fica esperando A hora que a gente vai ter tempo, a gente não tem Porque durante todo o nosso dia Sempre aparecem muitas coisas Pra serem feitas, né? E também eu queria mostrar pra vocês Que eu comprei Novas linhas de crochê Para fazerem os trabalhinhos E compramos Uma boneca pra Alice Compramos uma boneca pra Alice Que a Maju tá mostrando aqui Um spoiler do brinquedo Que é só no aniversário dela, filha Eu comprei essa linha aqui, gente Que eu achei ela muito bonita, olha o detalhe dela Bem natalina mesmo Essa aqui a gente utiliza mais pra fazer a borda Dos jogos americanos, né? Comprei barroco Depois que a gente começa a trabalhar com barroco É difícil se acostumar com outra linha, viu? Porque essa linha, ela é extremamente fofinha Uma linha sem oficina algodão Ela é gostosa de trabalhar Foi na lojinha comprar Uma linha dessa cor aqui, gente Única e exclusivamente Para fazer um boneco de neve E eu precisava fazer um narizinho E pra fazer um narizinho Que é uma cenourinha Eu precisava dessa cor Eu não tinha É, o nariz do boneco de neve É uma cenourinha E também aproveitei pra pegar Essa outra cor aqui É marrom Porque eu também tô pensando em fazer Uma outra coisa Que vai ser uma capivara Uma capivara de amigurumi, né filha? E aí, meu balcão tá aqui um pouquinho bagunçado Eu tenho um trabalhinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Já vou colocar, filha Mas eu tô pedindo trazer o ovelhão, gente Calma, deixa eu colocar a bota no YouTube Deixa eu mostrar meu bonequinho aqui pra vocês O ginger Ele não tá terminado ainda Mas olha que coisinha mais fofinha Tá faltando Peraí, filha, peraí Não pega não, não pega não Tá mais gracinha Ela quer pegar Ela quer brincar Ela fala Não, filha, não é brinquedo Isso aqui é um item decorativo Que a mamãe vai vender Peraí, rapidinho Aqui vai dois botãozinhos Que na cor verde Que um Eu já tinha feito Só que eu não sei onde foi parar E aí só achei um E ele volta a colar Porque esse aqui é colado E essa parte de cima é colado O resto tudo, né Cabecinha Com os bracinhos É tudo costurado Ai, mas gente Meu bonequinho de gengibre Não tá a coisinha mais linda? Tá quase terminado ele, né Então Vou seguindo Eu vou ver se eu consigo Crochetar um pouco hoje Tá bom, meu amor Daqui, daqui, daqui Eu vou ver se eu consigo Crochetar hoje E aproveito pra pedir Pra pedir pra vocês Seguirem o meu ateliê Lá no Insta Então, arroba Dona Nisse Dona com dois genes Arroba Dona Nisse Ateliê lá no Insta, tá? E eu tenho a minha lojinha Na Shopee Que eu vou deixar O link dela Aqui na descrição Tá bom, gente? Muito obrigada Por você que acompanhou Esse vídeo Um beijo E até mais Até o vídeo que vem